Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lost Game 7 Droid Eu sou o Ico, sou o Gabriel, estou trazendo aí um vídeo rápido e simples Que na verdade é pra deixar mais um link aí pra você estar baixando e instalando E vou ensinar também como baixar e instalar o Fortnite para Android, Fortnite Mobile A versão atualizada Galera, como vocês vão ver aqui agora Eu acabei de fazer o download do OBB dele, né, que eu baixei pelo Mega Mas eu vou estar aí disponibilizando o OBB pelo Mega e pelo Medium Fire E o APK também, né, tipo, pra me baixar foi um procedimento Porque eram várias propagandas, várias comercial e isso é muito chato Eu vou deixar aí o link pra vocês sem propaganda, sem comercial Aí pra vocês estar baixando e instalando aí o seu APK e seu OBB Galera, eu vou entrar aqui no meu Facebook Explore Você pode usar o seu outro gerenciador de arquivos Vou aqui no meu armazenamento interno Vocês vão ter que fazer o mesmo procedimento que eu Vou clicar aqui em Download Como vocês podem ver aqui Aqui é o APK Instalar Vocês vão apertar Instalar Vai carregar aqui Deixa eu ver aqui se tá filmando Tá filmando Vou apertar em Instalar Como vocês estão vendo aí, tá instalando Vamos esperar ele instalar O que vocês vão fazer é o seguinte Vamos esperar primeiro instalar, né Fortnite Eita, o app não foi instalado Este aplicativo não é compartilhado com o seu smartphone Ok Vou apertar em Ok Mas mesmo assim eu vou deixar lá no seu Deixa eu botar aqui, né Vocês vão clicar nele, né Galera, ele é uma memória do caralho Precisa numa memória de onde é ele É como se fosse um GTAzinho Aqui você vai apertar Extrair Você escolha Escolha o endereço Vamos apertar em SD Vai apertar em Android Na verdade, vocês vão apertar em Afrazenamento Interno Aí vai apertar em Android OBB Ok Ok Agora ele vai extrair Ele é 1,9 MB Que no caso seria 1 GB e 90 MB Vocês vão esperar extrair E vão instalar o APK, né E aí vai estar abaixando Eu não vou instalar aqui, né Porque, tipo, eu já Não pego no telefone Então não vai dar pra me estar abrindo aí pra vocês Vamos tentar instalar de novo Mas, tipo, não tem problema Até porque eu não quero jogar esse jogo agora, né Não tô interessado, não Mas, tipo Vocês vão baixar e vão estar instalando aí, ó Isso aí é o vídeo, galera É mais valeu deixar o link aí pra vocês estar baixando e instalando Isso não, né Vocês vão ter que fazer esse procedimento Vão ter que extrair o OBB pra pastal de OBB E vão ter que instalar o APK No meu aparelho não pegou Tranquilo Mas não sei se eu talvez possa pegar, né Bom, galera Esse aí foi o vídeo Tamo junto E até a próxima Deixe seu like E até a próxima E aí E aí E aí